e bota, 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 bota bota, bota, bota quando ela botou baixo, bota dela mas a filha da puta gosta se você quiser colocar, patriar embora bota, 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 bota Quando eu passo, bota nela, faz a filha da puta Quando eu passo, bota nela, faz a filha da puta Eu percebi, me apaixonei na sua putada Na minha insolta, baby, é só uma citada Desistindo que tu mete, eu já tô gravada Só suga, deu rolando até de madrugada Marquinha, Marquinha WF, o brabo de BH Bota, 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 bota nela, faz a filha da puta Quando eu passo, bota nela, faz a filha da puta Eu percebi, me apaixonei na sua putada Na minha insolta, baby, é só uma citada Desistindo que tu mete, eu já tô gravada Só suga, deu rolando até de madrugada